Sherry Eu hoje só pensei em você Sherry Me deu uma saudade tão grande Sherry Me parece que estamos distantes Nada Sem você aqui não sou nada Nada Sem você aqui não sou nada Sherry O meu coração te espera Sherry Devolva meu sorriso de volta Sherry Eu quero te amar como eu quero Sherry Baby é mar que eu te espero Nada Sem você aqui não sou nada Sherry Sem você aqui não sou nada Sherry Não sou nada Sherry A noite eu quero te ver Sherry Eu hoje só pensei em você Sherry Me deu uma saudade tão grande Sherry Que parece que estamos distantes Parece que estamos distantes Sherry Sherry O meu coração te espera Sherry O meu coração te espera Sherry Sherry Vem me amar e eu te espero Sherry Nada Sem você aqui não sou nada Sherry Você é pra mim Você é pra mim Você é pra mim Você é pra mim Só pra mim Você é pra mim Você é pra mim Só pra mim Só pra mim É um sentimento